Boa tarde pessoal, vou falar um pouco sobre a criação e utilização de padrões utilizando o Flexbox. Alguém aqui já ouviu falar do Flexbox? Só você? Alguém tem alguma ideia de que seja o Flexbox? Mais ou menos? Sabe o que é o atributo do CSS, a galera está utilizando essas coisas. Então beleza, vamos lá. Primeiramente vou me apresentar, eu sou o Lucas Murta. O mesmo esquema que o Leozinho falou aqui para a gente. Às vezes é meio chato a gente ficar falando onde a gente trabalhou, o que a gente fez. Então aqui eu simbolizei as coisas que eu curto, as minhas ferramentas que eu mais gosto de utilizar. Que é o WordPress, Bootstrap, HTML5, CSS, JavaScript. Minha banda, como nossa banda. E o meu baixo. Eu nessa banda com esse menino aqui, eu sou baixista. É, baixista é aquela coisa, está na banda só para completar. Enfim. É, tem aquela coisa. Ele ali sabe, aquele ali ele reconhece, ele gosta de música. Esse menino ali é bom. Então galera, para início de conversa, para falar sobre o Flexbox, vamos falar um pouco sobre conceito de grid. A gente, por exemplo, quando vai fazer um site, a galera mais assim, voltada para o design, pensa muito na estética de grid, divisão do site em colunas e essas coisas. Às vezes, o programador, o profissional front-end, tem esse tipo de limitação, esse tipo de problema. É direto, né? Eu vi ali pela cara dela. Isso acontece às vezes, principalmente trabalhando com WordPress. Tipo, a gente faz alguns métodos de repetições e dá essas quebras sinistras que a gente fica... Porra, cara, por que você fez isso comigo? Então, eu, particularmente, culpo um pequeno atributo que é conhecido como float left. Estou vendo aqui até a nossa cara do Chico, que ele está meio preocupado. Eu, particularmente, quando escuto ou trabalho com o float left, eu fico assim. Essa é a minha reação. Então, por exemplo, não só o float left. Quando a gente trabalha com alinhamento, tem o float, tem o position, tem alguns atributos, até mesmo utilizando o JavaScript, que você pode mexer o que for. Tem o clear booth. O máximo que você chega, tipo, essa estrutura aqui está alinhada, mas a gente até mesmo vê um problema aqui, ó. Essa questão de alinhamento. Quem é design aqui? Tem algum design? Quer dizer, incomoda, incomoda esse tipo de coisa, assim. Então, um designer que trabalha comigo, que ele me xinga. Tipo, ô Lucas, cara, me ajuda, véi. Aí, o que acontece, cara? É o melhor método de alinhamento, cara, que eu já encontrei, é o danado do Flex, o Display Flex. Que até mesmo nosso amigo Chico ficou feliz agora, né? Beleza. Agora, vamos falar sobre o Flexbox. O que é o Flexbox? O Flexbox é um atributo no CSS, para a galera que trampa com o front-end. Se alguém aqui conhece algum profissional front-end, já, entendeu? Passa para ele e fala, olha, trabalhe com o Flexbox, por favor, me ajuda. Você aí que é designer, entendeu? Passa para ele, cara, trabalhe com o Flexbox. É simples, é fácil, é prático. Então, vamos lá. Isso é uma estrutura alinhada. Você pode perceber. Às vezes, quando é o profissional de front-end, quando ele faz esse tipo de alinhamento, sempre vai ter esse problema aqui, ó, de fonte. Às vezes, o texto, a galera que faz o conteúdo, faz um texto mais dinâmico. Não é essa coisa de Lore em Ipsom para sempre. O texto é diferenciado, de post em post. Então, sempre vai ter essa diferenciação de tamanho. Então, por exemplo, a gente alinha, tá vendo? O box inteiro. Então, fica alguma coisa mais harmônica, né? Fica aquela coisa mais adequada. Isso, a gente consegue trabalhando com o Flexbox. Vou passar para vocês, bem rápido, alguns atributos do Flexbox. Algumas coisas que a gente pode fazer com ele em questões de alinhamento. Utilizando o Display Flex, a primeira coisa, por exemplo, a gente vai atribuir ele no CSS, primeira classe, é o Display Flex. A primeira regra, é só colocar no box principal, que é isso aqui. Passando adiante, a gente tem a possibilidade de trabalhar a direção dele. Se ele vai ser por linha ou coluna. A gente também pode coluna reversa, ó, linha reversa e coluna reversa. Aqui alguns exemplos. Esse aqui é de linha e esse é de coluna. É, é isso mesmo. Aí você pode trabalhar tanto reverso ou não. O warp, ele é muito legal, porque ele faz uma quebra de... De... Como é que eu posso citar? De quimbra? É, uma quebra de linha. E, por exemplo, ele é muito legal, no próximo exemplo aqui vai ficar mais fácil. Que, por exemplo, a gente que trabalha com porcentagem utilizando o Bootstrap, quando você não coloca esse warp, ele joga tudo em uma linha só. Com o warp, ele já faz uma quebra. Ele consegue dividir em porcentagem todo aquele esquema legal do Bootstrap. Então, a gente tem o Justify Content, esse também é muito legal. Isso aqui a gente lida mais com como que vai comportar o meu conteúdo dentro da linha. Eu posso trabalhar ele com o Flex Start, dizendo que o conteúdo vai começar do início. O Flex Ent, dizendo que o meu conteúdo vai começar do final. Centralizar o meu conteúdo, isso é muito bacana. Às vezes a galera chega assim, cara, eu preciso disso centralizado. Às vezes, velho, em programação, o cara ficava louco. Como é que eu vou descentralizar isso aqui, cara? Cara, center, acabou. Mais nada. É isso. E Space Between, que ele pega o seu conteúdo e coloca nas arestas dele. E o Space Around, que funciona igual Space Between, mas tem um espacinho entre os conteúdos. Cara, tem isso, velho. Quem que vai utilizar esse aqui? Mas os caras, pensa mesmo, enfim. Você tem o Align Itens, que é o mesmo fundamento do Justify Contents, só que o Justify Contents, ele faz alinhamento sobre linhas, o conteúdo dentro da linhas. O Align Itens, ele faz um alinhamento reverso. Deu para entender alguma coisa? Vocês ficaram dentro da coluna. É o inverso, sempre vai ser o inverso. Você tem uma regra, aqui no Direction, se você escolher o Hall, vai ser por linha. Aí vai seguir a regra do Justify Contents. Ele vai alinhar a linha, o conteúdo dentro da linha. Se for Column aqui, aí o alinhamento já é na vertical. Ele sempre tem essa inversão. Entendeu? É o mesmo fundamento, você alinha ele tanto no início, tanto no final, centralizado. Ou seja, se eu quiser centralizar um objeto tanto na horizontal, tanto na vertical, eu coloco o Justify Contents e o Align Itens. E coloco o Center nos dois, que ele vai ficar sempre centralizado. Tanto na vertical, tanto na horizontal. Cara, alinhamento centralizado na vertical. Isso é lindo. Isso é lindo. Enfim. E tem esse Sturge também, que ele pega a sua linha e... É aquele mesmo fundamento de colocar nas arestas deles e fazê-lo 100%. O Align Contents também é o mesmo conceito de alinhamento, só que ele alinha todo o conteúdo, independente de linha ou coluna. Ele é, por exemplo, ele alinha mais na vertical mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Ele pega todo o conteúdo, por exemplo, do seu box geral, do seu pai no caso, né? E a mesma regra, de alinhar ao início, ao final, centralizado, between, igual o Justify Contents, Space Around e Street, que colocam 100% em tudo. Os elementos do Charge também, você tem como controlar, além do box geral, que é esse exemplo aqui, você controla um item independente, que é pelos elementos Charge, aqui nesse exemplo. Você tem como comandar apenas esse item aqui. Se eu quero centralizar um e não centralizar esse, que esse seja o diferente, em caso, eu tenho essa possibilidade também. É só eu colocar uma regra de classe aqui. Por exemplo, eu coloquei o DisplayFlex aqui. Ativei o DisplayFlex. A div, seguindo a sua hierarquia, a próxima div dentro dela, eu posso colocar esses atributos aqui. Eu posso controlar a ordem que ele vai aparecer na minha linha ou coluna. Esse FlexFlow. Desculpa, eu não estou lembrando qual que é o fundamento dele. Mas ele é bastante. Tem um Align Self também. Ele é de extrema importância. Ele pega aquele Align Itens, ele coloca ele mais independente. Se eu centralizei todas as minhas divs no centro, eu posso dizer que ela pode ser automática, que é o da regra geral. Ela pode iniciar no início, no final, centralizada, o Stitch e o Baseline. Beleza. Essas são as funções. Mas não é o foco da palestra. A gente tem um bilhão de funções, a gente pode fuçar, criar um monte de coisa. Mas a questão mesmo é nesse alinhamento de grid. Como que eu fiz para criar esse padrão? Que seja rápido. Porque, por exemplo, a galera que utiliza o Bootstrap, que é o framework mais utilizado, como é que eu posso colocar ele em Flexbox, ter uma regra de Flexbox, que não ocorra aquele tipo de erro, de quebra? Então, galera, o que eu fiz foi apenas isso. Apenas essas duas regrinhas aqui. Você já consegue, utilizando o Bootstrap, é claro, com essas duas regrinhas aqui, na minha div geral, eu já consigo limitar todas as quebras de linhas. Só essas duas. Eu não tenho que ficar criando killer buff, regra de position, até mesmo, já vi galera utilizando o JavaScript, essa questão de quebra de linha, apenas isso aqui já resolve o seu problema. Falando no Bootstrap, o Bootstrap 4.0 está vindo com essa função. Ele está na versão alfa, galera que quiser baixar, tem a questão do git, está utilizando o git lá, se quiser comentar, fazer alguma coisa nova, tipo, a questão do padrão também, se você utilizar algum padrão novo, quiser compartilhar, está tudo aberto lá, entendeu? Para você utilizar o... o Bootstrap, você tem que usar um mix, no SaaS, é um pouco chatinho isso, é porque também está na versão alfa, não está liberado ainda, só é questão de teste mesmo. e também tem uma opção de download lá, download do Bootstrap, já com flex ativo. E vei, a única diferença do Bootstrap, eu até forcei, para ver como que ele está funcionando, e realmente, a regra que ele está utilizando, até voltar um pouco do slide, é só isso aqui. o próprio Bootstrap, está colocando apenas essa regra aqui, de display flex, e display warp, acabou, não precisa de mais nada. Que até mesmo as regras dele, vou passar um pouco da nomenclatura, do Bootstrap, que é a mesma, e tipo, não tem mais aquela coisa de, de coluna demais, tem até uma opção lá, aqui eu coloquei como, três, mas você tem como, uma opção, de colocar ele automático, se eu coloquei, três divs, dentro da minha seção, três divs dessa aqui, ela vai dividir, três automaticamente. É só eu dizer, row flex, que é essa aqui, flex item, e auto, que ele vai automatizar tudo. Nem precisa de coluna mais. Mas, é bom a gente ter esse controle, de quantas colunas, até não é bom quebrar essas regras não. Aí segue o mesmo conceito, da manipulação, do flex box. Você tem a primeira função aqui, que é a linha A esquerda, a segunda função aqui, que é a linha A direita, centralizado, que é o allround, aquele que joga, para as arestas, e o between, que é a mesma regra, com os espaços. Então, você tem aquele conceito, do justify content. Então, por exemplo, em vez de eu ficar lá, ficar digitando, justify content toda hora, eu só jogo a classe. Entendeu? Muito mais simples. E também, você tem o controle, na vertical. Aqui você tem, a regra para ele. Você pode, posicionar ele no topo, no middle, e no bottom, que é a regra do align itens. Que é como citado, de vez de você ficar, digitando align itens, você só joga a classe, que ele já, já faz essa regra para você. E também, ele tem, a hierarquia filha, aqui no caso. Você pode alinhar, ao topo também, ao middle, e ao bottom. Entendeu? A mesma regra, do child. E é isso galera, essa foi uma palestra, do Flexbox. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, tiver alguma dúvida, eu estou disponível. Tenho o meu site, lucasmurta.com.br. Vocês podem entrar lá, tem os meus links, contato, se quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre, estou disponível. E é isso. Muito obrigado. Com relação à compatibilidade do navegador. Pois é, muitas pessoas, não utilizam o Flexbox, justamente com esse preconceito. Tipo, a falar, não tem muita manutenção, para os navegadores, mas, todos os navegadores atuais, já tem suporte para isso. Todos. Sem exceção. você não precisa mais de ficar colocando webkit, aquelas coisas. Mas, ainda tem pessoas que dão suporte para o Safari, eu acho que é 2015, é o IE9, entendeu? Então, tipo assim, são poucos atributos que você vai colocar. Tem uma, até mesmo na W3C, você tem todos os atributos do SpaceFlex. Eu, no caso, como eu sou um front-end mais arcaico, não trabalho muito com aqueles altos complementos de JavaScript, eu já deixo lá. Por exemplo, se eu vou utilizar o DisplayFlex, já deixo o WebKit, tal, 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 já seleciono tudo e jogo. Entendeu? Todos aqueles atributos têm os seus independentes. Não é muita coisa. Mas, também, tem esses autocompletes do JavaScript. Que aí, você vai lá, utilizando o Node.js, tem um autocomplete dele, que pega o seu código, sempre que tiver o DisplayFlex, ele vai colocar o WebKit. Facinho, pô? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu já tentei, cara, implementar aquele layout tipo o Mazzoni com o Flexbox, sabe? Aquele que tem aqueles cards um embaixo do outro, tipo o Mazzoni. É, tipo aquele... É que eu falo de uma forma, você fala de outra. tipo, pelo que eu pesquisei, eu consigo resolver com aquele column, né? Só que, pô, eu queria uma solução com o Flexbox, só que eu achei... Eu só consegui fazer, tipo, com todos os cards do mesmo tamanho. Não tem uma maneira deles... Eu posso até te passar um padrão depois, que é até mesmo aquele conceito de direção dela. Se você tem a primeira direção, a direção default dela, é para o ROM. Se você mudar a direção dela por coluna, você divide a coluna. Então, você define uma altura no seu Box, um Mastery tem que ter uma altura padrão. Você pode definir isso por JavaScript ou até mesmo na mão mesmo. Enfim, depende do seu código. Então, se você determinar a altura para ele e falar que quando chegar aqui, determinando uma regra de porcentagem ou de altura por pixel, que seja, chegando aqui, você quebra e joga ela para a lateral. Então, ela vai ter uma regra de números em coluna. A regra de porcentagem é meio que você vai girar o meu Box na horizontal. Entendeu? Você vai mudar a direção dele. A direção vai ser igual na direção na coluna. Vai ser por coluna. Por exemplo, o primeiro vai ficar aqui. O primeiro vai ficar aqui. O segundo aqui. O terceiro aqui. O quarto aqui. E assim por diante. Entendeu? O problema é essa quebra de linha. Igual foi citado aqui. Entendeu? Porque, tipo... a posição horizontal também tem como sim. Só que... Pois é. Mas o conceito de mensury é aquele quadro onde as coisas estão embaralhadas e você segue a altura padrão. Certo? Então, a quebra dele é justamente de vertical a vertical. Sacou? Mas aí eu acho que isso já perde a ideia do mensury. Entendeu? O mensury é bem essa quebra de vertical. Sacou? Se você tiver... Se você alinhar o vertical dos itens, não é o mensury mais. Sacou? Aí é um outro conceito. Sei lá, um alinhamento de tudo. Sacou? O mensury mais aquela coisa já bagunçada que alinha tudo, já encaixa tudo certinho. Sacou? Alguém mais tem alguma pergunta? É, só uma coisinha. Aquele macetinho que tu usou ali do Flexbox no... do Flexbox para o Strap. Aquele macetinho que tu usou o Flexbox para igualar, é o chamado Equal Row, no caso, que ali já estou cansado de usar porque tem dois casos interessantes. Que os... Cada coluna tinha um BG diferente. Então aqui é um background diferente, cada coluna. Aí se um conteúdo tinha mais... Uma coluna tinha mais conteúdo que o outro, ia ficar um espaço em branco. Aquilo igualou. Mas tem um ponto interessante que ficou. Se eu for botar num breakpoint 768 ou 460 para a gente desligar tudo qual é a moto amanhã, é botar no... Na media cabra, no blackpoint, display block. Aí fica um embaixo do outro também. Então aquele macetinho é muito útil para criar... Igual outro exemplo, fiz uma... uma vitrine para uma... para um outro blog que tinha aqueles contornos das colunas e todos tinham que ficar do mesmo tamanho. Então, tipo assim, cara, aqui foi a melhor coisa que teve. Esse hackzinho para assim do Flexbox. É, esse conceito ele é... ele é muito rápido, entendeu? Ele te auxilia ali num tapa. Às vezes a gente ficava quebrando a cabeça como é que eu vou... É... Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, muito obrigado. Gostei muito da oportunidade de palestrar aqui no Rio. Muito legal a plateia interagindo. Vai, quer tirar uma...